Eu acho que ser advogado é a melhor coisa do mundo, né? Eu vivo a profissão. Eu sou advogado, eu nasci advogado, eu vou morrer advogado. Eu não troco advocacia por nada desse mundo. Eu acho que a profissão que a gente ama é sempre a melhor coisa que existe no mundo. Mas ser advogado é ser ético, ser advogado é ser combativo, ser advogado é ser estudioso. Ser advogado é ser devotado à causa dos seres humanos, à defesa do patrimônio, à defesa da liberdade. Ser advogado é vibrar, essencialmente vibrar. Você não tem advocacia sem vibração, sem alma, sem força, sem crença, sem acreditar naquilo que você está defendendo. Advocacia não é para ter ganho. O advogado pode ganhar dinheiro, mas essa não pode ser a primeira preocupação do advogado. A primeira preocupação do advogado é ter a honra e o orgulho de dizer eu sou advogado. Eu estou em juízo postulando o direito de alguém. Sabe, ser advogado é isso, é ter uma pele diferente. Mas com todas as dificuldades, a maior dificuldade que o advogado encontra, por maior que seja a dificuldade que ele encontra, ele ao final do dia, ao final da jornada, ele diz valeu a pena. Seja equalidade, seja regulada. Seja legalidade, sejam César emanais a a